Todo o primeiro posto ali, então, duas estrelas, general de brigada, general de divisão e general de exército. Isso. Aquela divisão que tem lá na AMAN, ela vai seguir até o posto de general, né? Até o posto de coronel. Até o posto de coronel? Porque se não for promovida a general, você pode ficar até nove anos, pelo menos era assim. Passei para a reserva já faz quinze anos. Você podia chegar ao posto de coronel e ficar até nove anos. Se não saísse general, automaticamente passava para a reserva, já teria mais de trinta anos de serviço. E na academia, quando termina o curso, os quatro anos, a gente sai no chamado praça especial. Aspirante é oficial do exército. Seis meses depois é promovida segundo tenente, dois anos depois primeiro tenente, três anos depois capitão, por quatro anos. Chega capitão, aí fica uns seis anos, vai a major, fica mais uns cinco anos, vai a tenente coronel, mais uns cinco, seis anos, vai a coronel. E aí depois mais uns seis, sete anos, chega a general. Em torno de trinta, trinta e dois anos, de oficial. Mais os quatro de academia, os trinta e quatro, trinta e cinco anos. De serviço. Chega a general de brigado. E aí o senhor ficou em torno de sete anos. Eu fiquei, não, fiquei quatro anos e quatro meses. Quatro anos e quatro meses. Aí não fui promovida a general de visão. 2007, né? 2007, isso mesmo. E ao longo da carreira a gente vai tendo muitas experiências interessantes, né? Na própria academia, né? Academia são quatro anos, um curso que mistura, vamos chamar assim, ensino universitário com ensino profissional propriamente dito, né? Ali você é formado tenente, comandante de pelotão e inicia a formação do capitão. A academia é um curso muito calcado em cima de valores. Valores profissionais, valores morais, ética, civismo, cidadania. E lá nós temos, no ensino universitário, temos ciências exatas e ciências humanas. Nós temos história, temos direito, temos na parte de administração, na parte, vamos chamar assim, de formação universitária. E temos a parte de formação profissional, que é a técnica dos armamentos, né? E a liderança de pequenas frações. E a parte de formação profissional, né? 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 Olha, mas hoje eu vou fazer! Como se dá uma cor de volume veterinário, eu vou treinar um padrão. E aí? O que vem?